Assim você me para Ai, eu sei o dinheiro Ai, eu sei o dinheiro Beleza, beleza Assim você me para Ai, eu sei o dinheiro Ai, eu sei o dinheiro Sai, meu amor, na barata Ai, eu sei o dinheiro Começou a dançar E eu sou a menina descida Tomei coragem e comecei a parar Nossa, nossa Assim você me para Ai, eu sei o dinheiro Ai, eu sei o dinheiro Beleza, beleza Assim você me para Ai, eu sei o dinheiro Ai, eu sei o dinheiro Eu te vim, eu quero tomar um esquina Estou 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 Na barata A galera começou a avançar E eu sou a menina descida Estou 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 E aí Legenda Adriana Zanotto